Esse vídeo é uma representação do Descaso. Priscila Alcântara começou sua carreira muito cedo cantando na Igreja Evangélica, aos 8 anos de idade. Participou do programa do SBT Código Fama, onde foi vencedora. A cantora era conhecida no meio da igreja, agora ela diz que está em nova, nova fase. Priscila já havia rebatido acusações que recebia por ou se desviado da igreja e comentou ter se desviado do que a faz. Mal! Essa foto retrata quem vive na igreja e quem são da igreja. Será que mudou? Esse vídeo é uma representação do Descaso com todos os evangélicos. Alguém que ganhou fama através da igreja e apostata da fé. Já já voltamos para o vídeo, mas antes veja esta super promoção dessa biblioteca e o curso de como utilizar o site Babel Rubel. Confira agora! Estamos com uma biblioteca digital com mais de 25 mil livros. Curso de teologias, bacharel em teologia. E detalhe, se você quiser, eu lhe dou um curso completo de como utilizar o site do Babel Rubel, onde você tem muitos comentários bíblicos e também a interpretação da Bíblia Sagrada, tanto no hebraico como no grego. E eu sei utilizar. Somos formados em bacharel em teologia. Já estamos, graças a Deus, trabalhando no campo ministerial. Já faz mais de quatro anos. Nós estamos trabalhando e queremos também expandir esse serviço. Deus nos abençoou. Eu quero abençoar vocês. Entre em contato com esse número. Você vai receber toda a orientação de como utilizar o site do Babel Rubel e também como você vai utilizar as 25 mil obras de teologias, comentários bíblicos, curso de bacharel em teologia e até mesmo de brinde, um curso de doutorado em teologia. Um abraço!